E aí, galerinha do mal, tudo beleza com vocês? Tio Foice aqui na área hoje, trazendo finalmente Snowbreak. É, foi ideia, esse jogo na verdade era para ter acontecido assim, o conteúdo dele na quinta-feira passada, e na verdade, aconteceu, só que por um destino cruel, a minha internet resolveu morrer, bem no dia da live, bem na hora da live, assim, tava no meio lá, explicando os negócios, mas como tudo assim, não dá pra, vamos por dizer que tudo foi ruim, me deu tempo pra eu evoluir mais no jogo e conhecer mais partes deles, e é o que eu vou apresentar pra vocês hoje, tá gente? Então, aí ó, mais um jogo gacha de waifu, pra você conseguir aí a sua waifuzinha, só que tem um detalhe, esse aqui é um gacha de waifu, onde elas atiram, dão pipocos, usam armas bélicas poderosas, onde será que eu vi isso antes? Ah, é a Nikkei, né? Só que esse aqui tem um detalhe, o Nikkei, ele só se preocupa basicamente em, como é que eu posso dizer? Mostrar os atributos físicos das personagens, né? Esse aqui, ele já é um pouquinho mais comportado, né? Não é tão nível Nikkei, e um detalhe melhor ainda, a gameplay dele, é mais action, eu diria, assim, né? Então, é mais interessante, bem mais interessante do que a do Nikkei. Eu acho que se tiver algum fã de Nikkei aí, que aparecer, ele vai talvez querer me xingar. Eu falo, não, mas o Nikkei tem uma química pré-estratégica, não sei o que, não sei o que lá. Cara, assim, esses dias eu até vi um vídeo de um carinha esmiuçando toda a mecânica do Nikkei. Pois é, o cara, ele se propôs a esmiuçar a mecânica do Nikkei. Como ele conseguiu, eu não sei. Mas, enfim, já que eu já leio o que eu acinto o estrega ali, aí eu não aguento, velho. Mas, enfim, e de fato, o Nikkei, ele tem uma mecânica bem interessante, de como você vai gerenciar os ataques e tudo mais. Só que, cara, aquilo fica obfuscado por outros atributos mostrados na tela, sabe? Então, assim, acho que o jogo não te dá tempo e não te permite vivenciar aquilo, pelo menos a maioria dos jogadores. Talvez quem vai pegar o Nikkei em modo hardcore, ao pá e tal, mas não é o caso, acho que de uns 80% da fanbase do Nikkei, né? Mas, enfim, então eu só pontuando isso aí. Esse aqui, ele tem uma gameplay muito mais daorinha, que é o que a gente vai ver agora. Eu não apresentei antes, mas Bruno Play está conosco aí, né, Bruno Play? Opa, mas o jogo de WIFE é nóis. O jogo de WIFE é colecionar WIFE, né, cara? Antes de começar a falar do jogo e tudo mais, como eu faço aqui, dou aquela introdução mais longa, eu quero partir pra ação. Vamos começar a fazer umas baguncinhas aqui. Só tem um problema, o jogo tem a ponteira do mouse muito clara. E aí, meus olhos, já não tá funcionando muito bem. E o jogo é muito branco, então tudo some aqui na tela, cara. Mas vamos lá, vamos fazer aqui. O pessoal que faz interface de jogo tem que ligar mais nisso, né? Faz os bagulho preto, escuro. Melhorou o contraste, né? Melhorou o contraste. Ô, 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 Zero, na próxima eu vou, cara. Deixa eu só pegar aqui, mano. Porque eu acho que o meu nível também não tá lá muitas coisas pra fazer esses conteúdos aí. Eu vou rodar Nogatia pra vocês derem uma olhada lá como que é o sisteminha. Eu percebi que ele tem um pitch de 80 aqui nesse jogo. Ele funciona igual ao Genshi. Se eu li a descrição corretamente, funciona igual ao Genshi. Você tem um pitch de 80, aí se você não pega naquele pitch, vem no próximo. Lembrando que o banner padrão, ele tem um pitch de 50. O banner padrão, não, o banner iniciante. Diferente. Eita, as pontes estão descendo, ó. Pelo menos você vê que você tá controlando o personagem ativamente aqui, ó. É. Os caras tão vindo, ó. Esse aí, além da bunda, tem o gameplay também. Cara, é interessante quando você upa as armas, você realmente começa a sentir o poder de fogo aumentando, tá? Cara, eu tô gostando muito de jogar com a Life, mano. Só que a Enia também é legal. Ela é pistoleirinha, mano. Você manda os headshots, velho. Você erra de dentro com os malucos. E aqui você tem a Fane, que é a escopeteira. Quase que não pegou a... Não, volta aqui, safado. Ah, ele entrou em modo... Modo de defesa. Vamos lá, vamos lá. Como eu tinha comentado na outra live que não deu certo, né? Eu vi algumas pessoas olharem esse jogo aqui e comentarem que ele seria tipo um Genshin Impact de tiro. Só que assim... Na moral, na moral, cara. Eu acho que o pessoal tá meio equivocado. Porque o Genshin Impact, talvez, ele ficou marcado na cabeça da galera com o visual anime. Então, todo jogo que sai com o visual anime, o pessoal fala... Ah, é um Genshin Impact disso, um Genshin Impact daquilo. Mas assim, esse jogo aqui, eu creio que ele está muito mais próximo do Honkai Impact ou do... Caramba, peraí. Do Honkai Impact ou do Punish Grey Heaven do que do próprio Genshin, sabe? Já começa que esse jogo aqui, até onde eu joguei ele, não te apresenta um mundo aberto, né? Ele é todo instanciado. E no começo, as fases são até que bem curtinhas, né? Só que uma coisa que eu vou até elogiar... No início, eu tava meio preocupado que o jogo pudesse parecer fácil demais. Só que não. Na verdade, ele oferece um nível de dificuldade bem interessante, sabe? Ele já vai escalonando. E tá bem legal, cara. Os inimigos, eu pensei que seriam um pouco variados. A gente vai ligar, deixa eu me ligar. Ai, acertou. Ah, droga! Mardido. E eles são bem desafiadores, assim, em vários pontos. E, cara, os bosses, os poucos bosses que eu enfrentei, já foram bem satisfatórios, sabe? E aí, ó. Deito. Toda hora que vem um jogo estilo anime, gacha, já fala que é genginho. Então, é isso, cara. Ficou muito marcado, sabe? Todo mundo olha e fala, ó o genginho impact de fazenda. Ó o genginho impact de tirinho. E por aí vai. É igual que ele palha lá. É, né? A gente tava vendo o vídeo dos zelos lá. A primeira coisa que comentaram no chat dele lá da live era que era o genginho impact de... De fazendinha. De fazendinha. De fazendinha. Toma, rainha, tiozão. E esse jogo aí foi? Se o gacha dele é só de personagem só? Não, tem gacha de arma também. Mas, por enquanto, eu só vi isso. Personagem e arma. Não tem nada mais. Tipo, matriz ou coisa do tipo, sabe? Aí, se eu perguntar do equipamento dele. É. Depois eu vou dar uma passadinha ali na parte do negócio do equipamento, tá? Pra gente dar uma olhada. Cara, assim, graficamente ele tá bem legal. Aparenta estar bem leve. Depois eu ligo o Afterburner aqui pra gente ver em tempo real como é que ficam as métricas. Eu pensei assim, ele é ok. Não vou ficar falando que ele é ruim, mas também não tá nos eye hand da vida aí. É, tem que curtir joguinho de tiro em terceira pessoa, acho que tá legal. Sim. Cara, eu tinha comentado na live passada. E agora, aproveitar e comentar de novo aqui. Que é o seguinte, esse jogo, eu tava meio que falindo por um shooterzinho, sabe? E assim, se esse jogo tivesse vindo um pouquinho antes, talvez eu nem tivesse ligado tanto pro Firelight, né? Porque agora eu tô meio que viciadinho lá no Firelight, tô curtindo ele. Pra caramba e tal. Mas, dá pra ter os dois de boa, eu creio eu. Galera, vamos agora aqui entrar pra uma batalha de boss. Vamos ver como é que vai ser o negócio. Eu já passo as coisas aí pra galera que pediu. Aguenta só um pouquinho. Mas, vamos lá. Vamos lá, o Maza já se recuperou lá do... 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 Eu vi esse maluco numa ceninha antes lá, mano, o maluco é monstro, velho. Caraca, mano, ele faz uma mó barreira, mano, olha que da hora. Eu achei que ia ser um boss gigante aqui, mas não foi. Area 2. Caraca, gente. Eu gostei desse negócio de ter esquivinha e tal, sabe? No jogo, é bem na hora. É. Alguém pode ter que cair logo. E aí, conseguiram deixar um negócio bem mais dinâmico, cara. Isso foi bem legal. Uma coisa que você tem que ficar atento aqui no jogo é que alguns inimigos, eles têm partes destrutíveis. E você tem que focar naquilo. Eu tava fazendo uma gameplay do modo online dele ali. Multiplayer, no caso. Modo online. E cara, foi chato, viu? O boss, ele parecia aqueles Metal Gear mesmo, sabe? Da série. E ele foi bem chatinho, mano, de deitar, cara. Não é bem, né? Não me preocupa. Olha, olha, onde você está? O pessoal foi escutado. Como é que é? Não tem especial? Especial! Acabei de dar um especial. É que, mano, demora você conseguir. Olha, louco, mano. O cara tá vindo na porrada, velho. Eu destruí a arma dele. Tá parecendo o Nemesis, mano. Lá no E3. Você destrói o tanque de fogo dele lá e fala o quê, filho? Eu vou na porrada, tiozão. A Feni tá sendo super efetiva aqui, parece, cara. Ai, que raiva que dá isso. Carrega, mulher, recarrega. E eu tô jogando controle, viu, galera? Agora tá GG demais. Especial da Life é muito legal, cara. Só que é caro. Ai, ai, ai. Especial! Esse personagem que você tá, é todo T4? Todo T4. Eu não peguei nenhum T4 aí. Pelo que eu vi, todos os personagens são T4, sabe assim? Tipo, rank mínimo, não tem história de T3. Mano, eu tô dando pra eu pegar aquela mina do bração, velho. Ela é tipo Brawler, mano. É muito da hora ela, velho. Aí você fala, pô, é um Brawler no jogo de tiro, velho. É legal, eu testei ela numa missão lá. É isso aí. E aqui, vamos lá, então. Só mostrando algumas features do jogo aí. Tá, vamos aqui pegar as taskszinhas que você vai completando, pegando mais item e tal. Esse cristalzinho dourado aqui seria a mesma coisa que as gemas do queijo. Galera, liga não, assim, que a ponteira não tá mostrando pra vocês. Mas meu contor tá com o analógico todo ferrado. E aí tem hora que ele fica arrastando pro lado, fica um inferno, cara. E clica, opa. Ó, ó. Ó, eu vou ganhar uma sucupeta roxinha aqui, velho. Ó, 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 ó. Ah, que a Fanny vai ficar feliz. E aqui eu vou ganhar umas partes da life, ó. Legal. Claim all. Ih, ó, Lego 19. Aí, nice. Eu já peguei umas partes da life também. Beleza. Pera aí que tem mais testes pra pegar aqui, cara. Caramba. Oxi. Oloco só porque eu completei aquela historinha lá e já veio tudo isso. GG. Aí. Pô, mano, pior que um daqueles codes lá e eu não consegui pegar. Eu acho que viu o seu code que dava arma e eu não consegui, cara. Expirou. Olha a tristeza. Olha a tristeza. Limited mission. Chegar ao level 20. Tá, peguei um monte de coisa aqui. Vamos voltar. Ok. Beleza. Aqui na guia operativos, você tem aí os seus personagens. No momento eu tenho só esses, né? A Aenya. A Feli. A Feli e a Life. Você ganha elas automático no jogo. E aí você vai pegar sempre um terceiro personagem ali naquele tirinho grátis que eles dão. Pra você testar o Gatia. No caso eu peguei a caixa. Mas eu sinceramente não curti muito ela não. Achei meio zoadinha. Preferi jogar mais com a Aenya. Aqui nos... Deixa eu aproveitar aqui a... A Live pra mostrar, né? Aqui você tem as informações básicas do seu personagem e tal. Aqui você pode... Upar ele. Inclusive acho que eu vou colocar ela no nível 20. Controle, para de ir pro lado, por favor. Faz favor. Aí deixa ela nível 20 agora. Aí tá. Agora tá. GG. Pelo que eu entendi, parece que o nível dos personagens é igual no... No Honkai Impact. Você sobe o nível do personagem de acordo com o teu nível de conta. Então tem que sempre verificar isso aí. Que pode ser um limitador. Aí, beleza. Aqui a arma você escolhe. No caso eu tô com essa arminha roxa aqui. Eu acho que ela tá sendo bacana. Embora eu ainda não entenda uma coisa, né? É que... As armas, elas têm tipos de dano. Então ele tem vários tipos de dano. Que seria mais ou menos como se fosse talvez dano elemental ou coisa do tipo. Então tem que entender os inimigos pra saber qual é a fraqueza deles. E aí você tem uma arma que seja contra isso, né? Pra ser mais efetivo. A arma também você pode tá upando ela ou então fazendo a modificação. No caso, quando você tem duas armas iguais, você insere ali. É aquela coisinha que a gente já tá acostumado a ver nesse tipo de jogo. Aqui na manifestação, você vai pegando meio que partes do personagem. E vai utilizando pra você liberar mais status nele, né? No caso aqui, ó. Tô chegando lá. Tá indo bastante aí pra finalizar ela, mas... Tá indo. Beleza? E esse Neuronix aqui, eu ainda não entendi muito bem essa coisa. Mas ele também ajuda você a incluir aí uns status a mais no seu personagem. E vai desbloqueando esses negócios aqui. Eu não vou ficar gastando muito desse troço não. Porque ele deve ser meio importante. Mas enfim, é... Se bem que eu ia fazer até um teste aqui. Falei que eu não ia gastar, mas eu vou... Eu vou tentar desbloquear o máximo dela pra ver como é que fica. E... Ele aqui abriu o nódulo final, ó. Beleza. Então eu creio que elas tenham lá, né? Espera, ó. Isso aqui é uma coisa só. Especial, especial, arranging, excuração. Legal. Ah, tem que ir buscando das outras partes também, ó. Entendi. É. Pra você buildar o personagem do máximo, então vai um tempinho aí. E é bom acho que não ficar torrando muito esse negócio. Beleza. Eu acho que eu vi tudo disso aqui do personagem. Ok. Acho que não tem mais muito o que falar. Tem também roupinhas, tá? Alguns tem, nem todos. Essa aqui a gente ganha. Acho que todo mundo ganhou essa aqui por causa do pré-registro. E a Fanny, eu sei que tem também uma roupinha nova aqui. Super adequado pra uma batalha de tiro, né? Total. Ah, o importante tá bonito, né? Tá bonito. Vamos dar tiro de voz. Se bem que eu acho que a normal da Fanny já é mais da horinha. E eu ia falar que era um recorde não. Aqui aparece a Bárbara, né? Mas é isso aí. Ah, bom. Então eu acho que dessa parte aqui já comentei ele bastante. Legal. Deixa eu ver aqui outro ponto do jogo aqui. Aqui eu vou meio que ter um inventário. Então que você tenha as armas que você ganha e tal. Opa, inclusive eu tenho que equipar essa escopeta aqui na... Caraca, velho. Eu tô com esse... Espera aí. Essa aqui é pistola. Essa aqui que é escopeta. Tem um jump shot mesmo. Essa aqui vai ser legal, mano. Aí tem... Ok, supply. Tem esse bagulho aqui que tem. Nesse aqui. Ah, aqui eu posso escolher uma das armas, ó. Interessante. Vou deixar pra depois esse troço, hein? Porque eu não quero errar. Partes... Aí tem... Tá vendo que eu tô com umas partes aqui, né? De alguns personagens aí, ó. Tem uns tiros, que é o que a gente vai ver por agora. Beleza. Quando você for dar tiro aqui no jogo, você vê aqui em eco. Aqui em eco você pode dar os tiros, né? Eu já dei 20 tiros nesse banner padrão aqui. Banner padrão não. Banner inicial. Banner padrão é esse aqui. Ele já passa a... Ah, pior que acho que eu dei um tiro nele. Olha que loucura. Sou burra, né? Ah, melhor que eu dei um tiro nele pra testar um negócio. Mas tudo bem. Beleza. Esse aqui, você vai garantir um personagem de 5 estrelas com 50 tiros. E ele ainda tem um descontinho, né? No caso ali, ó. Você tem uns 10 tiros, mas ele tá dando 10 tiros com 8. Então, é... É GG. Tá pronto pra dar pipoco em... O mais importante, se você usar errado, pode recuperar todo o material novamente. Olha, não sabia disso. Legal, cara. Bom, gente, então vamos ver aí se eu tenho sorte. Vamos lá? Vamos lá. Hora do gate. Hora do gate, Major. Vamos ver. 10 tirinhos. Vamos ver. Vai lá. Tem que swap down aqui. Eita, veio dois. Veio dois roxos. Eita, veio um Warhammer. Esse aqui é bruto, hein? Eita, quem será? Quem será? Olha, peguei duas novas. Legal. E é o Quiet. O Sniper. É a sonoleta. Laila, Laila, a pistoleta aí, ó. O Sniper, parece. Parece que sim. É legal, porque eu vou colocar depois na equipe lá, porque eu testei a... Acho que é a Mari. O Sniper. E é interessante, cara. Legal, legal. Oh, não. O Sniper. E cada personagem, ele é acertado pra um tipo de arma, né? Eu tava com um pouco de dúvida se dava pra pegar aquela... Tipo, o personagem equipava qualquer arma, mas não. Cada um deles tem uma preferência pra um tipo. Ah, é legal que eu já mostro aqui a parte do lobbyzinho do jogo, né? Esse aqui é o único momento onde você aparentemente joga com um hominho que não tem olho. Ele tá parecendo aqueles protagonistas de... Vocês sabem o quê? Rara, hein? É tipo isso aí. Enfim, tem esse lobby aqui. Eu não entendi muito bem como funciona esse lobby, mas você vai pegando umas pecinhas aqui. E aí você fala com aquela NPCzinha cuivinha e ela... Parece que dá um puzzlezinho pra você resolver. Essa era a minha segunda opção. Seu que promete. Ai, cara. Isso aqui eu ainda não dei o complete. Porque se você... É... Aperta pra completar o negócio. Ele... Só depois de... Se eu inteu ali certo, só depois de duas semanas que você vai poder tentar de novo. Então como eu não sabia o que fazer aqui, eu falei... Mano, vai ficar quieto. Reixer muito pra cuidar. Mas basicamente é um desafio no estilo Tetris Onde você pega... Olha só, acabei de descobrir uma coisa Dá dois cliques e você gira o negócio Legal Aí facilitou a minha vida Agora você consegue? Será que eu consigo? Quer dizer, eu fui meado Pois ADD eu tenho Ah moleque Olha lá Olha lá Consegui Olha lá Foi, viu? É só pensar um pouquinho Usou 200% do cérebro Eita nóis Dá uns negócios legal aqui Isso aqui é tiro? Usuário? Não sei Complete analysis É mais uma É mais uma 120 de não sei o que Que legal Que legal Isso você compra móveis para o quarto das bonecas Ah, entendi Então eu não entendi muito bem Esse... Esse modo aqui Embora eu acho que ele pareça com o do próprio Honkai Você encontra algumas das personagens aqui descansando e tal Uma coisa que eu achei interessante É que eles fizeram uma roupa de descanso para os personagens Não é aquela outra de batalha Uma roupa mais a vontade É tipo isso aí Ou tipo uma camisola É detalhes né É assim que é bom então E aqui nós temos uma parte que é feita para cegar seus olhos Olha isso Olha isso Tá tudo branco Olha isso mano Esse jogo ele explora muito branco cara Só que me deixa agoniado mano Mexi com ele Ah, o Furniture Shop Aqui ó Comprar os Furniture Os Furniture Eu tenho 140 Comprar musiquinha Artificial Album E os outros estão bloqueados Tem uma esteira Abrir parkour Essas coisinhas aí Beleza Eu não vou comprar nada agora Deixa eu ver o key card aqui Tá, eu tenho por enquanto só o quarto da Life E eu não sei o que eu faço com ele Acho que eu tenho que colocar coisa lá Aí eles vai acordar Eu não sei como é que funciona isso aqui Você pode desbloquear outro quarto Como eu faço isso Como eu faço isso Será que é aqui? Ah, aqui ó Eu desbloqueei o meu quarto Valeu pela dica Estava na minha cara Na verdade né Vamos lá fazer uma visita né Então Só que eu achei meio estranho Cara isso aqui mano Falar o porquê Você tá ali de boa Tá andando Aí você vai pro quarto Só que você meio que invade o quarto dos outros A mina tava dormindo lá no quarto Cara achei mó Quer ver? Agora ela não tá mais dormindo Agora ela tá olhando o monitor ali Mas ela tá deitadona aqui Suspeita Mas enfim Tem aqui ó Os negocinho e tal Mas achei até que bacana Essa interação Indireta Sabe? Assim com os personagens Aqui tem um banheiro Mas não dá pra usar Se fosse igual o Death Strange Dá pra fechar a porta e tal Dá pra fechar a porta e tal Mas enfim É isso aí ó Tem um robôzinho aspirador Dá pra falar com a moça Vou falar com ela Pronto O robôzinho aspirador Eita tem ceninha Eita Uma coisa da hora É que você pode ir aí Ela não tá no quarto Ela pode estar no log Ah que legal Igual o Link invadindo o carro Quebrando as vasos Quebrando as vasos Invasão de residência The game Ai caramba Ok Ah eu tô passando os diálogos Tudo rapidinho Porque enfim Não dá É Sand Gift Acho que era isso aqui Que tava Ah eu vou mandar esse troço Vamos mandar esse troço Hum Agora ela tem uma estante de livros Ah lá Apresentão GG Tá Não sei se tem mais alguma coisa aqui Não tem mais nada Esse nível 9 aqui Eu acho que eu completei uma das coisas que eram precisas aí para o mouse Dá um tempo O mouse não O controle né Na verdade Aí beleza Então é isso aí Deixa eu verificar como é que tá o quarto da outra Achei legal que as cores são bem a cor do personagem mesmo né Ele tudo igual é isso aí É isso aí Eu ficaria feliz de ter um quartão desse viu cara Eu estaria Bem confortável O PC Gamer Com RTX 50 5080 ali ó Não tá mais no futuro Não tá mais no futuro Tem que ser mais Tem que ser a RTX 12080 lá mano Mas é isso aí Então já sabe que você tem esse lobezinho para você explorar no jogo aí Fazer mais baguncinha Lembrando que você sempre tem que ficar de olho nos vasinhos nos cantinhos lá Aqui tem uns paranauê para você ir pegando Eu creio que vai liberando novas áreas nesse troço aqui Não sei ainda Mas parece que ele pode expandir isso aqui a mais Beleza E esse aqui seria o teu personagem lá Que aparece logo no comecinho do Do jogo né O capitão No Honkai você não tinha visão do capitão Aqui você tem Mas beleza Vamos sair desse troço Eu quero mostrar aqui algumas coisas sobre a questão do Você fazer as compras no jogo Não Não o que eu comprei errado Não era para ter comprado uma peça lá Beleza né Na verdade tudo que você for comprar no jogo Vai depender mais ou menos desse item azulzinho ali de cima Tá Aí você tem os bundles dele né Então seis desse item Quatro e noventa Mais impostos Aí aqui Trinta desse negocinho Vinte e sete e noventa Cadê aqui O cento e noventa e oito desse já vai para duzentos pontos Eu sei que o pacote mais caro do jogo aqui São seiscentos e quarenta e oito Bagulho azulzinho Por quinhentos e quarenta e nove reais É meio salgado Aqui tem outros negócios Tá vendo ó Esses packs Você pode adquirir aí Comprando esses Ah esse aqui dá para comprar com Deixa eu ver esse aqui O que que ele dá Gifts pack operative equipment x2 Ele custa cento e vinte e oito Ele custa cento e vinte e oito Ele custa cento e vinte e oito Conta einois Administrativo Imediata ganha dez Beita ou peste level Eu tenho bônus Rewards Ganha o skin dessa personagem aqui Beleza! Vamos ver lá 128 Quanto dá de grana Pra saber quanto Que é Mas é meio caro esse Beita ou peste dele Pelo que eu tô vendo É Rapaz sai meio salgado, o pacote que você compraria aqui para comprar direto seria esse aqui ele te daria até um pouquinho mais, mas 160 conto cara, um PES mano dá 86 reais meio salgado hein acho que dá para também comprar esses dois aqui né talvez dá uma aliviada aí no valor quero ver se gosta disso aí e aí Indio Canoa, tudo bom? vai sim já teve um pouco da gameplay, mas vamos começar já eu só estava mostrando aqui um pouco da parte da loja e algumas features do jogo a gente já vai colar lá deixa eu ver ganhei bastante peça de furniture aqui ok, fechou bom, acho que já coletei tudo que precisava tem mais essas tasks aqui fechou é isso aí Zerão, manda lá o invite agora, agora sim pois já gastando no P2 em nada, só estou mostrando galera não posso gastar e aí Ju, tudo bem? Seja muito bem-vinda Zerão, manda o convite aí para nós se tiver um minuto se tiver um minuto se tiver um minuto eu achei meio carinho hein estou suavão nice, nice estou bem foi isso com você estou caminhando ai, deixa eu pegar aqui o invite aí ó é o líder não sei se a gente vai fazer muita coisa aqui não porque esse bagulho aqui é meio puxado cara olha que da hora a a life dele mano gg ele estou pronto no jogo só bora é P2i cara, não sei dizer isso eu não sei dizer mesmo mas o jogo o jogo aparenta ser ok mas nada muito diferente do que você veria no Honkai ou qualquer outro jogo do gênero né como eu comentei ele se assemelha muito ao Honkai e ao Punish Greyhaven cara é o Punish Greyhaven cara aqui Victor Pursui Amplice vou pegar esse dourado aqui dourado geralmente quer dizer que é mais forte é isso olha o dano que eu tô dando no maluco meu Deus tem até 10 anos aqui eita pelo já tomei chumbada ali que doeu o carinha aqui ó dá uma de louco Essa missão aqui eu ainda não fiz É sério que o cara tá usando uma pá pra bater na gente? Que ousadia Especial E ó galera, como eu comentei antes, jogando no controle de boas Agora eles arrumaram o suporte pra controle e tá, ó, fino do fino Fat shots Tá, pegou Eu não tinha comentado antes, mas a arte desse jogo eu achei bem bonitinha, sabe, assim Ela tem um estilo próprio e ele não é um jogo lá tão saturado, sabe, mais suave na questão de cores Tem pessoas que gostam assim, outras já não tanto, né Nikkei tinha que ser assim É, eu comentei disso no comecinho, cara Que esse aqui é como deveria ser a gameplay do Nikkei, mano Uma coisa que eu não gostei muito foi quando você tá em modo cover Puxar ele meio que dá uma colada no cover, sabe, assim Aí demora um pouquinho a mais do que deveria pra sair da cover E incomodou um pouco isso Meio que gruda na parede e aí tem uma barrinha lá Que vai soltando Rapaz, eu já tô com metade da vida, bicho Tem que tomar cuidado Esse especialzinho da Life é bem legal O Sniper Alenegu que ele tá atirando na parede É só na frestinha E o legal é que até onde eu vi, quase tudo do jogo praticamente funciona com controle, sabe Ele dá suporte total Não é como alguns que ficam alternando entre teclado, mouse e controle, sabe, pra certas coisas Descer aqui É, ou desceu certo Eu que fui errado ali, né Especial Esse cranão ali é chato, né Ixi, pior que eu puxei o zero também, velho Desculpa aí, zero Aquele negócio puxa tudo, velho É mó chato Ainda bem que o bicho pegou ele, cara Esse ele tá vindo pro meu lado Ai, caraca Vamos lá, vamos lá Caraca, especial de novo Que jogo é esse? Esse aqui é o Snow Break Containment Zone Zero, acho que é isso Ele tem um nome bem complicadinho Podia ser só Snow Break mesmo, tava de boas Nossa, eu fiquei atirando nesse negócio aqui, mas ele era um negócio pra gente Ah tá, aqui eu vou escolher os rolezinhos Vou pegar esse dourado aqui, mouse para E... Deixa eu ver aqui mais Caraca, competitividade, connected Esse aqui eu não sei muito bem aqui Marca o Thunder Tá, esse aqui parece que é mais defensivo, legal Beleza, bora lá Cara, uma coisa que eu senti assim meio que... Tristeza é que esse jogo, ele aparentemente não tem nada de mundo aberto Sabe, ou pelo menos num lugar mais amplo pra você explorar Eu falo aparentemente porque eu ainda tô no começo do jogo Então se alguém tiver mais no final aí Souber se tem algo do tipo Pode me comentar aí Mas é uma pena porque cara, a gameplay dele é bem gostosinha Só que você fica meio que preso A fases distanciadas E muitas delas são bem... Diria que monótonas, pelo menos as do começo, sabe? Porque você vai upando e você consegue muito dano logo, né? Droga, tô mentindo na cara Ele acaba ficando linear demais Esse jogo aqui, se ele tivesse um mundo aberto, o cara seria bem gostoso de explorar, viu? Aleluia Kareja community, tô nervos que fizeram nesse jogo, os inimigos tira igual a eles só erram tiros e aí, Manoel, tudo bom, cara? ai, droga eu não sei se eu tô longe, hein talvez não, acertou eita, preula, velho, olha lá o raio eita, joão eu acho interessante quando o boneco básico é justo o que você gosta mais, sabe? porque, às vezes, não é a intenção da empresa fazer isso, né? porque, afinal, eles querem vender os limitados mas, cara, é muito legalzinho a gameplay da a gameplay da Life é muito gostosinha, cara de novo, tio, cheguei bem cansado hoje não, tranquilo, Manoel, tranquilo, cara é, eu sei como que é, mano, essas correrias infelizmente não tem roupa de made injogável ah, mas isso não quer dizer que não vai ter no futuro, né? eu acho que ele já deve estar chegando perto do boss, já, hein? ah, ele lá, ó vai ser um daqueles Metal Gearzão lá, chato vou sair cedo hoje, não estou muito... eita, Cassio, sério, cara, ó, mano se cuida aí, cara, não dá pra achar, não, hein? eita, peraí, parece que eu falei que era dos Metal Gearzão lá mas parece que é meio diferente tá vendo que ele tem várias partes, né? você tem que ir quebrando as partes dele, ó eita, me lasquei, velho nossa, fiquei stunado, maldito solta os raio nesse nojento eita, peraí, velho, não, mano, para com isso aí eu não sei o que acontece se a gente morre aqui, cara provavelmente você deixa o time na mão sai daí, não vai ficar perto dele, não eu tô doido pra fazer a luta contra a Ymir lá, velho acho que é Ymir o nome da boa zona final lá aquela vai ser louca, não porque agora o jogo tá com a modinha de fazer as mulheres gigantes de boss, né? Sky Rail tava com uma esse aqui também tem uma ai, droga Tomi, Raio Rematch 2 gostei demais do primeiro já me deu já me deu então pra eu comprar o jogo e entrar, né? da hora eita, tá vindo, tá vindo o bicho vindo senti o netzão quase pegou pegou, agora pegou sai, nossa, me estourou aqui mano, não vai dar não olha lá, olha lá a minha vida olha lá a minha vida oh, Deus não tem erva verde aqui olha lá, o bicho virou em mim ainda bem que minha vida tá recuperando nossa, mãe, que bom, acho que eu peguei o negócio certo sai, capítulo vai, 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 rebenta ele, rebenta isso rapaz, malinha ele cuidado aí olha lá, tá vindo nossa, estourou mano, ai, que chato eu tenho que arretar a traseira dele tá quase, tá quase morreu, morreu, e aí tá um suadorzinho, velho é punk, mano maluco, mano Caramba, cabeça dura, meu, aguentou 3 tiros Aí, caramba, interessante, hein, quero ver as habilidades dela agora Ai, droga O que foi a armadura que ele trouxe a língua? O que temos feito? Pentei se eu gostar mais as águas Tô abrindo o place hidratando É só eu pra correr na cara da Gating Gun Sou muito esperto Esse bagulho quando você não quebra o escudo dele é chato Foi Beleza Que legal É interessante você explorar um pouco o mapa As vezes ficam os itens perdidos nos cantos É legal de você brincar um pouco É legal É legal É legal Literalmente a Layla Que bizarro esse especial dela É legal É legal É legal Se fosse polícia A versão SSR dela é bem da hora também Cara eu já curti Mas é muito sem noção Eu adoro esses personagens Que bizarro Ai caramba Fazer o Extraction Pera ai Tô indo errado Pera ai Pera ai Desculpa ai Eu levei vocês do lado de errado Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai Quando a astrologia não resolve as coisas pega um 3 oitão Quando a astrologia não resolve Pera ai Isso é... Pera ai Pera ai Pera ai Para queira Pera ai Pera ai Pera ai Pera ai o que eu quero 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 que eu peguei caraca velho a life tá tá batendo demais velho esses bagulho nem que acertar a traseira deles aqui que ele rebeta eu tô usando a que ganhei no evento, será que funciona C0? eu por muito tempo usei a Layla C0 e curti, só que eu acho que o explodinho dela ainda fica com uma durabilidade meio baixa você tem que botar muita vida nela pra ficar bem da hora vai dar tiro vai lá boa sorte vou dar mais 10 tiros aqui vamos lá, vamos lá hein eita, é agora, é agora vai lá, vai lá, vai lá eita eita veio um dourado velho eita aí mano, consegui a Marian rainha da dor ela que a gente testa e o pitch, ele reseta também aí? então não sei mas eu acho que não hein eu acho que não, vamos ver porque esse aqui ele garante um dourado no pitch 50, eu tirei um dourado no 40 se não resetar a GG se não resetar vai ser ótimo velho tem que ser o que você falou? não, na verdade eu nem sei mano, quem que eu quero aqui mano ah não, eu queria a mina do bração, mas ela não é eita nois, eita nois, eita nois, eita nois, tem até um inteligente é sério que veio a gigâtera WiFi hum, hum ele manda aparecer em suporte mas não é a minha culpa, é a culpa do jogo Adoro essa boneca Mantendo a tradição Pô, velho, então tá querendo fazer O mesmo que o Honkai Impact Que só vinha a Brunha pra mim, mano No KDW2 Vamos ver o resto da live, beleza, cara Ah, mano, que mancada, velho Espero que seja boa, pelo menos, essa bexiga aqui Tô tão empolgado que eu tava Que tinha tirado um SSR É suporte ou, Mizaki? Você vê o Kamehameha que ela solta Ah, é? Ela é overpower? Ah, meu desafio nesse jogo é achar o Kursor Só fica um caixote voando do lado dela Ah, meu Deus, olha como que ela corre, velho Ah, meu Deus, olha como que ela correu Eu não entendi essa caixa voando, é muito bizarro. Ela tem um daninho legal, hein? Enquanto os outros eram mais silenciosos, esses rifles de assalto é o maior barulhento. Ai, caramba. Cadê? Vamos lá, vamos lá. Nossa, a corrida matou, que porcaria. Todos não tem problema, hein? Ok, a corrida matou. Ah, tem o reflexo do negócio lá, mas não tem reflexo dela aqui. Que bizonho. Salve, salve! E aí, Knight? Tudo bom, cara? Meu favor, é crazy. Engraçado que teve um outro momento onde eu vi o reflexo do meu personagem. Num vitro desses. Mas dessa vez não tinha. Pô, velho, ela tá no dia, velho. É, é verdade, tem isso, né? Agora é o meu primeiro 5 estrelas aí. Pena que eu jogo mapa, cara. Eita, mas espera aí que esse cara aqui é diferente. Especial! Não! Wtf, velho, é isso aí, mano? Carra do que riu! Caraca, pena que o cara tancou tudo. Mas tá valendo. Pelo menos deu pra mostrar. O cara tancou tudo. Porcaria, viu, mano? Eu tô mal feliz dando um especial maluco com escudão lá tipo, não vai passar ninguém. Por que? Por que não dá pra enxergar bosta, viu? Não é, mano? Fica mal um bagulhão na tela, velho. Ele é chato esse maluco com escudo, hein? Ele tá tomando choque ali, ó. Isso aí. Fica aí, continua aí. É, pera aí. Eu também tomei choque de droga. Caraca, mano. O maluco não morre, velho. Vai puxar aqui, hein? Aí morreu. Caraca, bicho chato. Ah! Acabou, acabou. E tomou choque de mim. Ah, viu aquela Fritz os mob? Sim, cara. Da hora, da hora. Ah, caramba, mano. Melhor jeito de mostrar pros outros como o personagem funciona. Bota o especial bem na cara do escudo do maluco, assim, ó. Nota 10 de perícia, velho. Isso é louco. Então foi aí o nosso teste do Snow Break. É divertidinho. Não vou falar que eu vou ficar assim, tipo, coladão com o jogo. Até porque me falta tempo pra jogar os normais que eu já jogo. Imagina eu adicionar mais um aí no meio do rolê. Mas de vez em quando é capaz de a gente trazer ele aí. Fazer umas baguncinhas, né? Quero evoluir pra ver se libera mais modos cooperativos. Pra ele jogar junto com a galera aí. Uma coisa só que eu queria perguntar. Sabe se dá pra trocar o personagem que fica aqui na capa? Porque eu tentei de qualquer jeito. Não achei nenhum menu que trocava ela. Ah, ah, oh. Estava na cara, velho. Aí dá pra trocar ali. Acho que era mais fácil do que parecia. Nossa, muito mais fácil. Mas fácil que eu não arrancava até. Então. Misericórdia. Como eu sou muito, velho. Deixa essa aqui que ela é mais chamativa. Que tipo de chamativa que você dá? Calma, Bruno Player. Não é o que você está pensando, Bruno Player. Aquela é a mais colorida do rolê. Porque não sei se vocês notaram. A paleta de cor desse jogo, ela é bem fosca. Essa aqui é a única parte que acende dentro do jogo. E porque ela está administrativa. Foi por isso, Bruno. Eu sou um excelente amigo. Eles têm umas ações. Será que tem uma ação diferente? É, eles não gostam que a gente fique cutucando eles o tempo todo. Mano, isso aqui é igualzinho ao Honkai, velho. Mesma coisa. A tela de início é igualzinho, né? É isso aí. Bruno Player. Pelo que você viu. O que você achou do jogo? Cara, eu curti, né? Tem o iPhone. Tem o iPhone? Tem o iPhone? Tem o iPhone? Tem gato? Caramba. Então, daqui do jogo, eu não sei se tem. Talvez o pessoal responda aí. Mas... Me parece que talvez tenha um sistema de estigma. Tipo do Honkai, onde você tem algumas peças que você vai colocar. É um jogo. É basicamente isso aí. É um jogo. Tem. Então, eu não liberei esse sistema ainda. Não sei qual nível que vai liberar isso. São três partes. Legal, legal. Então, padrãozão mesmo. Mais um pra conta. Pra quem está adaptado com o Honkai Impact. Vai estar tranquilo aqui. Eu tenho que agora lembrar de falar Honkai Impact. Porque nós temos dois Honkai, né? Tem Honkai Impact e Honkai Star Rail. Tem também Honkai Gakuin, né? Mas ninguém joga Honkai Gakuin, então... Galera, mais uma vez agradeço a presença de todos. Espero que essa live tenha sido divertida pra vocês. Tem que ter ajudado vocês também a conhecer aí o Snow Break. Não esqueçam de acompanhar o canal também nas redes sociais. Mas gente, que é importante aí pra vocês estarem ligados quando tem novos conteúdos, né? E também, ó. Já fica aquele convite. Já deixa aí o seu followzão aqui na Twitch. Porque ajuda demais a gente, tá? Eu tinha me equivocado uns dias atrás aí. Falei que nós tínhamos passado dos dois mil e poucos follows. Mas, na verdade, foi um erro da minha parte. Porque a Twitch, quando você faz lá um escaneamento de tudo que aconteceu. Ela mostra todos os follows que você teve, mas não os follows vigentes, né? Então, nós ainda estamos aí mais ou menos com dois mil e seiscentos, quase mil e setecentos follows. Então, gente, bora lá agitar isso aí. Deixa os followzão na gente pra gente chegar aí em dois mil logo logo. Beleza? E também, se você quiser escorregar um Prime Missão pra nós aí, ficaremos muito agradecidos. Pois isso ajuda demais aí o canal. Inclusive, a estar obtendo novos joguinhos aí pra gente brincar. Beleza? Ok. E aí fica o convite, se você estiver assistindo aqui pelo YouTube, deixa aquele likezão, gente. Porque o like, ele ajuda muito o canal. Vocês não tem noção quantos canais precisam de like. Então, se você tá assistindo, chegou até aqui, curtiu o vídeo, já deixa o likezão aí. Porque isso ajuda muito mesmo a gente, ok? Like dado. Aí também, se você ainda não se inscreveu, se inscreve também pra dar aquele apoio a mais aí no canal. E contribuir pro Noob do Mino Bom continuar firme e forte na plataforma. Beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Nos vemos na próxima. Até mais. Tchau, tchau. E sayonara. Falou, povo!